E agora é hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece, e recebo no estúdio, secretário municipal de tributação, o Denilson Lopes. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Ana. É sempre um prazer estar aqui contigo, né, e tentando esclarecer eventuais dúvidas que a população, o cidadão tenha, a gente está à disposição. Secretário, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ele esteve semana passada na Câmara Municipal, entregou o que eu chamo de um grande pacote, que contempla, inclusive, mudanças no Código Tributário. O que que isso muda para a Secretaria de Tributação e para o cidadão? Ana, o pacote, na verdade, é composto ali de várias alterações no Código Tributário do município, né, inclusive a gente atualizando ele com o momento atual, com as ferramentas tecnológicas que nós dispomos, né, atualmente no município. Nós estamos implantando o processo eletrônico, né, digital já. Ele, na verdade, facilita e diminui os custos, tanto para a administração como para o administrado, para a tributação como para o contribuinte. Para você ter uma ideia hoje, o contribuinte pode apresentar sua impugnação, sua defesa, eventualmente que ele queira fazer um auto de infração, lá do seu escritório. Não precisa mais ele dar entrada lá na Secretaria de Tributação, tá certo? Então, nós estamos atualizando a legislação com esse mundo, com esse avanço tecnológico. Por exemplo, Ana, nós pagamos por um AR, né, para mandar uma correspondência pelo correio com aviso de recebimento, em torno de R$ 7,00, R$ 8,00. Se a gente tem que mandar três citações ali para aquele processo, já se vão R$ 21,00, R$ 24,00. E hoje, com essa, é aprovada essa alteração no Código, isso aí vai ser tudo feito eletronicamente. Tanto vai facilitar para o contribuinte como para a administração. Secretário, os servidores do município de Natal, eles têm feito duras críticas a esse pacote enviado pelo prefeito Carlos Eduardo. Como é que o senhor avalia essa reação? Olha, Ana, realmente é uma coisa que eu até, quando vi algumas críticas, alguns comentários, fiquei até sem entender. Porque eu não vi nesse pacote sequer uma linha, nenhum projeto, qualquer coisa no sentido de alterar qualquer legislação do servidor. Muito pelo contrário. É bom que se diga aqui, Ana, que as medidas que o prefeito está tomando, que o município está tomando, que seria muito melhor que não tomasse, seria mais cômodo para a administração, se não precisasse tomar aquelas medidas. Porque quais são as medidas? São medidas de controle, cada vez mais severo, no sentido de diminuir os gastos, no sentido de aumentar a arrecadação. Então, quer dizer, são medidas que queira ou não, elas findam muitas vezes não sendo simpáticas para o administrador. Mas o administrador tem que tomar determinadas medidas em decorrência da situação econômica pela qual passa o município. Então, todas essas medidas são no sentido de que o município possa continuar prestando um serviço, um serviço à sociedade, aqueles serviços essenciais, certo? Como saúde, educação, dentre outros, e também honrar os compromissos junto ao servidor. Então, por exemplo, lá na Secretaria de Tributação, ao contrário desses comentários que a gente ouviu aí, o pessoal está todo envolvido no processo, irmanado com a administração, no sentido de produzir cada vez mais para a gente tentar resgatar o município dessa situação. Porque se o município afundar, os servidores com ele afundarão também, tá certo? Então, é todo mundo imbuído de resgatar o município dessa situação difícil. Secretário, o senhor já estava aqui no estúdio quando a gente trazia a informação de que a Prefeitura de Natal só confirmou o pagamento. Sexta-feira, para quem ganha até R$ 2 mil, o restante está indefinido. Tem como a tributação compensar essas frustrações constitucionais, secretário? Olha, Ana, é muito difícil. Realmente, nós, a Secretaria de Tributação, como eu já falei aqui, com todo o empenho dos servidores, sejam auditores ou os funcionários, os técnicos, a gente vem conseguindo, mesmo nesse momento de dificuldade, ter um incremento. Por exemplo, o ISS, esse ano, está com desempenho bem positivo. O ano passado, nós fizemos, como você testemunha, nós fizemos um grande resgate dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. Então, 2015 e 2016, surpreendentemente, a gente vem com a arrecadação, que eu considero, dentro do contexto, um bom desempenho. Mas você sabe que a arrecadação própria, ela não tem como, por si só, compensar, como você disse aí, todas aquelas frustrações que houveram, seja no âmbito federal ou estadual, que também vem passando por situação difícil. Então, por mais que a gente se esforce, isso não é suficiente para compensar em sua totalidade. Minimiza, mas não consegue compensar integralmente. Hoje é de quantos ativos da Prefeitura de Natal, secretário? Em termos de servidores? Não, os ativos, os valores que a Prefeitura tem a receber. Ah, certo. Nós temos escritos em dívida ativa, hoje algo em torno, eu diria que em torno de um bilhão e meio. Mas eu lhe digo assim, com a liquidez maior, porque você sabe, como eu já lhe disse outras vezes aqui, o crédito tributário, pelo fato de ele estar escrito em dívida ativa, ele realmente, nesse estágio, ele não tem mais o que ser discutido administrativamente. Mas, judicialmente, ele pode estar só se iniciando aquela discussão. Então, hoje, talvez a gente tenha em torno da metade, ou quem sabe aí 800 milhões, um bilhão, que possa ser mais objetivo, no sentido de se conseguir resgatar. Um novo refis seria a alternativa, secretário? Ô Ana, nós estamos já com um refis em curso aí, há bastante tempo, embora não nos modos daqueles outros. Tendo em vista que nós estamos num ano eleitoral, onde nós verificamos que o TSE, através de uma resposta a uma consulta, ele veda que o município mande leis no sentido de diminuir dívida, dispensar multas, juros, esse tipo de coisa. Então, mas mesmo assim, como a gente já vinha sem inovar, nós já temos uma legislação que concede desconto de até 50% nos encargos moratórios. E isso a gente está a pleno vapor, concedendo ao contribuinte, e foi bom, foi interessante você colocar isso, porque o IPTU de 2017 se avizinha. E como nós, uma das metas também, assim, de a gente tentar tirar o município dessa situação, é aumentar os controles. Para você ter uma ideia, até dois anos atrás, aproximadamente, ou três, a gente tinha mais de 100 mil contribuintes, que sequer o CPF deles existiu em nosso cadastro. 100 mil contribuintes. 100 mil contribuintes de IPTU. Então, e nós temos também, Ana, uma legislação que dá um benefício fiscal a determinados contribuintes, logicamente aqueles de menor valor, tá certo? Aqueles imóveis de menores valores, que essa redução vai no IPTU de 75% até 25%, dependendo do tamanho do valor. Ora, e uma das condições que esse benefício é dado, é que o contribuinte, o cidadão só tem aquele imóvel. Ora, se não tem CPF, como é que eu vou saber que ele só tem um? Então, talvez isso seja até um artifício que muitos estejam utilizando, e esse ano nós já vamos adiantando que o desconto só será dado a quem tiver regularizado cadastralmente, ou seja, com o seu CPF. Tá certo? E também o desconto, que como você sabe, do bom pagador, também, além dele ter o CPF, tem que estar em dia com suas obrigações, que é justo, né? Então, a gente puderá até voltar a falar outro dia sobre o IPTU 2017, mas já se avizinha o lançamento, e a gente conclama aqui, todos os contribuintes que eventualmente não estejam em dia, se regularizem para obter esses descontos. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário municipal de tributação, Lu Deníson Lopes. Secretário, obrigada, boa noite. Nós aqui agradecemos e estamos sempre à disposição, Ana. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece? Fica por aqui.